O Diogo vai ter que procurar picar com o jab e ir metendo a sua direita, na longa distância. A estratégia para o seu adversário vai ser fazer um trabalho de pressão continuada e encostar o Diogo ao canto. O Diogo não gosta nada de ficar no canto, tem que ir batendo em baixo. Esta mão muito larga a denunciá-la e o Diogo a vê-la a quilómetros de distância. Muito bem o Diogo, três golpes, é isto que ele tem que fazer, ir picando com o jab. Está a fazer um belo combate até agora, o Diogo a sair e a bater. O Pavilhão puxar pelo Diogo Semedo. Não é o atleta da casa, mas é o português. E agora os espanhóis a puxarem pelo seu atleta. Está muito forte. A gente está o Diogo ao canto, mas o Diogo com as suas direitas, fortíssimas. Um combate disputado. Grande aparcada por parte do Diogo. Muito perigoso aquele aparcada, entrar muito limpo no meio da guarda do seu adversário. O David Domingues. Tem que ter apenas um bocadinho mais de calma a entrar. E uma boa direita por parte do David. Entrar por cima do jab do Semedo. Do outro Semedo. E novamente, aquela direita. É vir por cima do jab do Diogo. Um jab que às vezes está preguiçoso e volta ali para o peito. Muito devagarinho. O atleta espanhol já percebeu isso. Está muito preguiçoso aquele jab do Diogo. Tem que ser mais rápido. Tipo um pistão. Agora a receber alguns golpes. Não se pode arriscar a perder o combate. O assalto mesmo no fim. Arbitrar o combate temos Thomas Nelson. Um árbitro muito competente. Semedo. Diogo Semedo com apoio do público. No combate. O último combate da noite. Está tudo ao rubro. Temos de um lado os espanhóis a apoiar o seu atleta. Do outro os portugueses a apoiar o Diogo Semedo. Grande combate entre Diogo Semedo e David Dominguez. Muito bem. O Diogo a bater a andar para trás. E agora o jab em baixo. Agora descuidar-se um bocadinho da defesa. Tem que ter cuidado com aquelas mãos perigosas do David Dominguez. Muito bem. Sair atrás e bater com a direita. E agora o uppercut da mão esquerda. Agora um bom contra do David. Tem que bater logo o Diogo. Era uma excelente oportunidade para ter metido a mão direita dele. Agora o grande gancho de esquerda do Diogo. Eu vi-o a receber esta instrução no canto. Bom aparcate do outro atleta espanhol, David Dominguez. O Diogo tem que ter cuidado com aquele jab preguiçoso. Só a picar. Porque o atleta espanhol está-lhe a tirar as medidas para poder pôr o contra dele com a mão direita por cima desse jab. Tem que ter cuidado com esta mão. Assim a soltar. Uma boa mão esquerda. O quarto David Dominguez. E agora a mão direita. A acusar o golpe do Diogo. Andar para trás. Mas a recuperar agora. E a bater. Vou jogar mais com o coração do que com a cabeça. Agora o Diogo. O Diogo. O Diogo. Era uma boa altura para agarrar e parar o combate. E aquela mão de trás muito forte. Não nos podemos esquecer que o Diogo tem poder nas suas mãos para acabar o combate a qualquer momento. Está muito bem. O atleta espanhol deve estar a seguir à risca a estratégia do seu canto. Pressão com consciência defensiva. Bater em baixo, bater em cima. E um belo combate. O terceiro e último assalto do último combate deste torneio. O assalto que vai fechar. Este grande torneio que foi o Portimão Box Cup. E aí está. A mão direita do Espanhol por cima do Jeb preguiçoso do Semedo. E agora o uppercut do Diogo Semedo. E a agarrar estrategicamente o Diogo. Baixa a cabeça. Mas tem que ter cuidado. Porque este árbitro é muito exigente com as faltas. Muito bem o Diogo. A bater a andar para trás. Deu aquele uppercut. Tem de entrar. O espanhol sabe o que tem a fazer. Mãos para cima. E para cima do Diogo. Aí está. Trabalho de pressão. Terá algum sucesso. O Diogo responde com o coração. E agora já não vai responder com o coração de certeza. Estas ele sentiu. Tem que lançar ali as mãos na distância. Tem um braço tão comprido. É só lançar e sair. Não pode continuar neste jogo. Se quer ganhar o combate. Novamente abaixar a cabeça. Diogo tem que ter cuidado. Pode perder um ponto. E perdeu o combate por causa disto. A agarrar agora o Diogo. O árbitro está a sinalar a falta. Mas foi a primeira deste género. Um belo parquete de esquerda do atleta espanhol. David Dominguez. Entra no meio da guarda do Diogo. Lá está a direita. Novamente. A direita e depois a esquerda. Está a receber muitos golpes o Diogo agora. Deu ficar no canto. Um desequilíbrio. Muito forte o atleta espanhol a jogar em baixo. Diogo pode não sentir. Mas os juízes sentem. Aí está o Diogo a jogar em baixo. Ao vir o canto. Mas tem que sair logo. Há atletas que simplesmente não vão abaixo. Diogo tem que perceber isso. Não vai ganhar todos os combates por KO. Este é um deles. Há combates que têm que ser ganhos aos pontos. Mas foi um combate muito rinheído. Os juízes têm um trabalho muito difícil pela frente. Aquela mão direita do Diogo fortíssima. Split decision. Vermelho. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti